Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai aprender a fazer esse penteado semi-preso, bem romântico, prático e rápido. Não esqueça de dar um joinha e se inscrever no canal. Vamos para o passo a passo? Vou começar com o babyliss a 150 graus Celsius, vou fazer uns cachos despojados mesmo. No meu cabelo já tem protetor térmico para dar uma ajudada a não danificar tanto o cabelo. Vou contar uns 10 segundos e já tiro as mexinhas do babyliss. É só tirando os cabelos aos poucos do babyliss e vendo se está aquecendo, se todos os fios se aqueceram. E aí é só tirar com cuidado. Eu dou uma apertadinha para modelar ainda mais o cacho. cuidado com a temperatura do babyliss para não se queimar. E aí é só fazer o processo em todo o cabelo. Pegando mexinhas nas laterais do cabelo, eu vou amarrar e vou passar uma mecha dentro desse amarrado. Eu dou uns puxões nas mechas para não ficarem tão certinhas. Agora pegando mais mechinhas nas laterais do cabelo, eu vou repetir mais uma vez o processo. Pego as mechinhas, amarro. Agora é só fazer uma divisão no cabelo e jogar todo esse rabo de cavalo dentro dessa divisão. Eu faço duas vezes porque eu gosto do efeito. Hoje eu vou finalizar esse rabo de cavalo com uma trança bem simples, mas você pode fazer fazer um coque, deixar ele assim, solto mesmo, ou variar as diversas tranças que existem. Eu vou amarrar com um elástico da mesma cor do meu cabelo. Eu gosto de fazer esse efeito na trança, mas para quem não quiser, não precisa fazer. E o penteado está pronto, pessoal! Não esqueça de dar um like, se inscrever no canal e conferir as próximas dicas. Até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!